E recentemente tivemos um novo pedido da Polícia Federal para o concurso de agente administrativo. Finalmente, o concurso que aconteceu lá em 2013 teve uma retificação e quase 500 vagas pedidas só para o cargo de agente administrativo. E fica a pergunta, será que esse concurso será autorizado nas próximas semanas? Sim ou não? Vamos discutir um pouco sobre agente administrativo da PF. Pois é galera, então a Polícia Federal renovou o pedido, na verdade ela retificou porque ela tinha pedido, se não me engano, um pouco menos de vagas. E agora ela mudou um pouco, ou seja, fez um novo pedido para o edital sair. Então dessa vez foram 677 vagas, sendo que desse total 494 vagas é somente para o cargo de agente administrativo que é o principal cargo. Eu quero nesse vídeo de hoje falar um pouco sobre esse pedido, será que ele será realmente aprovado, os empecilhos, ou talvez uma perspectiva boa para estudar para esse concurso, falar um pouco das matérias e se vale a pena, na minha opinião, ou não, começar agora a estudar para esse concurso. Bem, primeiro entendendo o que se trata, um pedido, para quem não está familiarizado, quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu sempre trago essas notícias aqui, o pedido não significa muita coisa, mas é o primeiro passo, é a vontade política, é o órgão manifestando o seguinte, olha, a gente precisa desse concurso. Então quando você faz um pedido, ele não é meramente um pedido, sabe, assim, a gente quer um concurso, é um documento, nesse documento já tem ali um projeto básico para o concurso, já tem a necessidade, os motivos, um cronograma previsto. Então a PF, quando ela fez essa retificação, ela estava prevendo aí uma autorização do concurso no dia 1º de junho, né, a gente autografou esse vídeo no dia 2, então a autorização não veio nessa data, mas eu quero explicar para vocês que esse pedido é o primeiro passo e ele é assim, é o pontapé inicial, então ele já vem embasado com as necessidades do órgão, por que precisa, disponibilidade orçamentária, então não é o pedido completamente avulso. Depois esse pedido vai lá para o Ministério da Economia, que é a secretaria, digamos assim, responsável por aprovar, então eles olham o pedido, vê se tem orçamento e aí libera o concurso, fala, beleza, pode fazer, e aí começam os preparativos. Então já é um excelente indicativo. Lembrando que a PF já tinha solicitado uma vez esse pedido, então ela retificou novamente, pedindo aí 677 vagas, quase 500 vagas só para a gente administrativo. Importante falar, né, que o último concurso aconteceu em 2013, então assim, são quase 10 anos sem concurso, realmente é uma necessidade muito grande do órgão, muita gente já se aposentou, você não tem um quadro de servidores muito grande na parte administrativa da Polícia Federal, é um concurso de nível médio também, então a única coisa, a única exigência é essa. E eu quero falar um pouco sobre a atuação do agente administrativo por alto aqui, por quê? Porque eu já fiz uma live com o Matheus falando tudo sobre esse concurso, eu vou deixar o link na descrição, mais de uma hora de live, a gente deu plano de estudo, falou tudo sobre esse concurso, mas eu vou dar uma pincelada aqui, porque muita gente confunde, eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, Hugo Concursos, e a galera pergunta assim, poxa, eu estudo para a área policial e eu quero fazer PF administrativo, você acha que rola? Galera, a PF administrativo não é um concurso policial, muita gente confunde, porque, né, Polícia Federal, a pessoa associa, não tem nada a ver, é como se fosse, né, um outro nome, não tem absolutamente nada a ver. Primeiro que o concurso, pelo menos em 2013, não teve redação, então é um concurso só com prova objetiva, ele não tem TAF, teste de aptidão física, você não tem curso de formação, você não tem porte de arma, ou seja, você não tem distintivo, agora eu acho que você já tem já o... não é bem um distintivo o nome, é como se fosse uma carteira funcional lá, mas você não é policial, tá, então você vai trabalhar administrativamente. Para mim é interessante, por quê? Porque você que vai prestar esse concurso pode trabalhar em todas as áreas da Polícia Federal, então eu estou falando aqui, recursos humanos, patrimônio, financeiro, licitação em contratos, emissão de passaporte, todas as áreas da Polícia Federal, o agente administrativo pode atuar, então tem uma diversidade muito grande. Além disso, eu vou colocar na tela aqui as vagas do último concurso. O concurso nacional, ele foi regionalizado, vagas para o Brasil inteiro, provavelmente teremos nesse concurso vagas para candidatos pretos e pardos, candidatos com deficiência também, então muito bacana, você vai poder provavelmente escolher uma região para prestar, vai concorrer somente nela, então essa é a minha expectativa e isso faz o concurso ser muito atrativo. E eu quero mostrar as matérias aqui, a gente fez esse levantamento lá no 2, 3 passei, a gente tem plano de estudo completo para PF administrativo, para você fechar o edital em 120 dias, então tem legislação, simulado exclusivo, vamos atualizar tudo assim que o edital sair gratuitamente, plano de estudo, indicação de aulas, tudo aqui tem link na descrição, dá uma conferida. E a gente fez esse levantamento da última prova composta por dois blocos, então se a gente analisar bem o bloco 2 de conhecimentos específicos, que é o maior peso da prova, porque são 70 questões, a gente tem administração pública, AFU, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, arquivologia e legislação aplicada à PF. Então galera, assim, não é um concurso policial, então aqui você não vai encontrar direito penal, direito processual penal, legislação extravagante, não tem nada a ver, é um concurso administrativo. E na minha opinião, isso que faz o concurso da PF ser muito recomendado para qualquer pessoa, por quê? Porque se você fecha um edital desse, sinceramente, sai um concurso de TRT, você consegue fazer. Você vai ter que estudar basicamente aqui, regimento interno, direito de trabalho, processo de trabalho. Se sair um concurso aí de tribunal, outro concurso da área administrativa, é um edital tão completo que você já vai estar muito preparado para qualquer concurso, até de outras áreas. Então eu acho isso interessante, né? Eu sempre fico com ressalva quando o concurso tem matérias muito específicas que você não consegue aproveitar em outros certames. Nesse caso não, nesse caso você faz uma base, com exceção de legislação aplicada à PF, obviamente, todo o restante você aproveita em quase todos os concursos públicos de área administrativa, aproveita em tribunal, até na área policial depois se você quiser estudar. Então é um concurso muito top nesse sentido. E agora falando a minha opinião, será que esse concurso será aprovado ou não? Bem, como eu disse, depende de vários fatores. O primeiro fator já foi feito, que é o próprio órgão ir lá pedir essa autorização para o Ministério da Economia. Então eu acho, sim, possível, né? A gente tem o INSS nessa mesma situação, retificou o pedido, pediu menos vagas, né? Mil vagas aí para ver se consegue essa autorização. Então parece que a PF também está articulando nesse sentido. Eu tinha visto uma entrevista com o presidente lá, que estava assumindo a... O nome é presidente, eu acho, né? Que estava no controle da Polícia Federal. E ele meio que tinha falado, na época, que não sabia se o concurso administrativo ia sair, ele estava mais preocupado com as outras carreiras ali. Mas me parece agora que tem um indicativo forte. E é um concurso que provavelmente, galera, será muito concorrido. Concurso nacional, de nível médio. Então você pode imaginar aí a quantidade de inscritos que vai ter um concurso desse, de Polícia Federal. Eu aposto aí 600 mil inscritos, tranquilo. Nem todo mundo, obviamente, vai fazer a prova, né? É uma abstenção enorme, mas eu imagino algo nesse sentido. Ou seja, comece a estudar o quanto antes. Essa é a minha recomendação. Por quê? Porque ainda que o edital não saia esse ano, se sair um TRT, se sair um TRF, se sair um concurso administrativo da sua cidade, no seu estado, você consegue fazer com essas matérias aqui. Então você não perde quase nada do seu estudo. Isso é muito top. Então eu deixo aqui a minha recomendação. Se você está procurando um concurso, tem só o nível médio, o salário da PF acima de 5 mil reais, somente com nível médio, administrativo, você não tem que ter TAF, não tem redação, não trabalha em campo, assim. Você não é policial, você vai trabalhar, vamos dizer, em escritório, é isso. Isso me faz recomendar muito o concurso da PF. Particularmente, eu fico na dúvida. Eu não sei, não tenho certeza se ele será autorizado. Depende de muitos fatores políticos que a gente não tem controle. Mas me parece que tem uma pressão cada vez mais forte para aprovar esse concurso. E por ser um concurso complexo, e que provavelmente será muito concorrido, é melhor começar o quanto antes e não pagar para ver. E é isso, galera. Essa é só a minha opinião. Deixa aqui nos comentários. O que você acha sobre PF administrativo? A grande lenda. Eu acho que só perde para o INSS, Caixa Econômica, e um concurso concorrido, muita gente fala, muita gente já desistiu desse concurso, mas está tomando fôlego novamente. Eu acho que é uma excelente opção, mas deixa a sua opinião aqui nos comentários o que você está achando. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.